Alguém chegou! Mas seus pais não estavam viajando? Oi, filha! Voltamos mais cedo! Eles chegaram mais cedo! Vai, sai da cama, sai da cama! Senta ali! Finge que a gente está conversando! E aí, já passaram os 3 minutos? Não! A gente vai ter que mudar de apartamento! Esse apartamento é muito pequeno pra um bebê! Ai, meu Deus! E o aluguel vai aumentar muito! Porque a gente vai ter que ir pra um condomínio pra ele ter coisa pra fazer! E escola? Daqui a um ano a gente vai precisar de maternal! Eu vou estar sempre trabalhando! Eu nunca vou estar com ele! Quando eu chegar em casa eu vou estar muito cansada! E eu vou ter que lavar roupa todo dia! Nunca mais a gente vai transar! Nunca mais a gente vai transar! Ô, moço, você viu meu celular por aí? Não! Putz, eu acho que eu deixei lá no trabalho! Você apagou aquelas fotos que eu te mandei, né? Que eu falei pra você apagar! Não, eu gosto de ver essas fotos na hora do almoço! Uai! Você vê essas fotos na hora do almoço? Mô, o aniversário da sua mãe é dia 25, né? Não, mô, é dia 15! Como assim dia 15? Hoje já é dia 20! Claro que não! Hoje é dia 10, mô! Você tá bem louco! É, hoje é dia... Quer ver? Não, hoje não é dia 10! Caramba, ela vai me matar! O que vai acontecer é que ela vai achar que eu odeio ela e vai me odiar! Droga! O que foi, amor? Eu acho que eu deixei o fogão ligado! Eita, a gente tem que voltar! Corre! Caramba, isso dá um total de 2.870 reais! A gente nunca gastou tanto! Bom, mas pelo menos agora tá tudo pago, né, amor? É, e a gente tem 150 reais pra viver até o fim do mês! Ia ser pior também, né? Amor, sobrou essa aqui! É o IPVA! Oi, mãe! Tudo bem, e você? Ah, você tá vindo pra São Paulo passar um mês aqui? Mas você vai ficar onde? Em casa? Não, claro que não tem problema, mãe! Pode vir ficar com a gente, sim! Amor, olha só, acho melhor a gente parar! Ah, não! Um pouquinho, vai um pouquinho! Olha só, o médico falou que a gente não pode transar antes do exame! Tá bom, vai! Nem metadinha? Nem metadinha! Amor, você trancou a porta? Ai, amor, a chave não tá aqui, eu acho que não! Corre! Olha só, no sábado a gente tem o aniversário da minha tia e a noite o casamento da Luana! Não, mas no sábado também tem um churrasco na casa do André, que é aniversário do meu chefe! Amor, não tem nenhuma possibilidade da gente não ir no casamento da Luana! A gente já deu os presentes! Além do que, a minha família inteira vai estar no aniversário da minha tia! Exatamente, como a gente já deu o presente pra Luana, não precisa mais ir no casamento dela! Meu amor, o André já comprou todas as coisas e tá contando com a nossa presença lá! E você sabe que quem não vai no aniversário do chefe não é promovido! Pessoal, o casamento da Luana a gente tem que ir, tá? Isso é uma coisa que acontece uma vez na vida! Mas a gente não vai no aniversário da sua tia, porque tem todo ano! Caraca, lindo! Você sabia que o vinho é 120 reais? 120 reais? Claro que não, amor! E o couveio artístico, que é 30 reais por pessoa? Eu não sabia nem que tinha couveio artístico! Por que a gente vai pedir duas sobremesas, hein? Será que eles parcelam? Deu negativo! Ufa! Vamos comprar mais camisinha? Agora! Agora, vai!